Hoje eu vim mostrar para vocês um New Fiesta Sedan, um carro que foi pensado, idealizado para o mercado americano que inclusive teve que ser capado pela Ford porque quando ele chegou aqui no Brasil ele era tão completo que atrapalhou até as vendas do seu irmão maior, como por exemplo o Focus. Esse aqui que você encontra hoje por uma boa faixa de preço, é um carro bem moderno, super equipado. Esse aqui por exemplo é um carro barato com câmbio automático, inclusive ar-condicionado digital. E antes de tudo fala galera que assistiu os vídeos aqui da Rodrigo Automóveis, eu sou o Bruno Garcia e vamos mostrar esse New Fiesta antes um comunicado importante para vocês, você que assiste o meu canal fica ligado no nosso Instagram, arroba automóveis.rodrigo e o Tik Tok que são quase 20 mil seguidores. Pessoal, o vídeo daqui para frente vai só melhorar porque eu estou com bastante equipamento novo, eu vou mostrar para vocês que top que ficou. Eu estou aqui na minha mesa pessoal e bom, eu já tinha mostrado para vocês a câmera que eu uso para fazer os anúncios de forma profissional, mas muita gente me pede vídeo dirigindo e não ficava legal, então ó, último investimento para o canal, uma GoPro, inclusive com bastante suporte, esse aqui é o de colocar na cabeça, vou começar a poder trazer até vídeo de moto, coisa diferente para vocês, test drive, um dinamismo maior, vocês sabem que eu trago essa proposta aí de dia a dia, mas por enquanto aí vamos para o New Fiesta. Carrinho bem interessante, esse daqui do vídeo, inclusive já passou aqui pela nossa loja. Faz uns 3 anos né Célio que esse carro a gente vendeu, por aí uns 3 anos e bom, é um carro super novinho, inclusive muita gente tem dúvida sobre o câmbio Power Shift, que é um câmbio de dupla embreagem, né, era um câmbio semi-automático de dupla embreagem, que tem um funcionamento excepcional, porém andou dando alguns probleminhas. Pessoal, lá em 2015, esse aqui é 14, a Ford corrigiu, lançou um novo câmbio corrigido, que eu por exemplo nunca tive problema e os anteriores sofreram recall, inclusive era um carro que tinha garantia de 10 anos do câmbio pela Ford, se você mantesse as revisões feitas na concessionária. Esse aqui está com 114 mil, ele fez revisão na Ford até 90 mil e a gente fez um recall, mas aqui da Rodrigo Automóveis, quando vendemos ao nosso cliente, esse carro ele foi contatado para fazer a substituição do câmbio e foi feita, e eu por exemplo nunca vi dar problema duas vezes, e é uma faixa de preço que a gente não encontra carro automático. Esse do vídeo é um Titânio, um modelo top de linha do Fiesta Sedan, inclusive no primeiro ano da nova frente, que tem essa bocona aqui, que realmente acertou, o pessoal fala que parece um Aston Martin, essa identidade visual da Ford chamava Kinect, e chegou ali com o New Fiesta, inclusive com o Mustang, para trazer um novo patamar de construção para a marca. Inclusive, já que a Ford saiu do Brasil, eu quero explicar sobre isso para vocês, o que realmente aconteceu, e entra meio nisso que a gente está falando, dessa identidade aí, Kinect. Muita gente não sabe se o New Fiesta é um carro importado ou nacional, e de fato ele é os dois, pessoal, e inclusive tem até um pouco de embate com essa história da Ford ter fechado as fábricas no Brasil. Bom, o New Fiesta Sedan, todos os sedans são importados do México, é um carro feito para o mercado americano, a gente encontra esse carro vendo nos Estados Unidos, e como o Sentra, que eu mostrei para vocês mês passado, lá em janeiro, ele, que também é produzido lá no México, lá nos Hermanos, esse carro aqui tem algumas características de carro americano, como por exemplo, a luz de posição diurna e a seta conjugada. Eu deixei aqui o pisca-alerta ligado para mostrar para vocês, uma característica de carro americano, a seta é a luz de freio em que pisca. E como é que, quando que ele virou nacional? Quando chegou essa nova frente de 2014, a versão hatch se nacionalizou, com o motor 1.5, está de quatro cilindros, o motor Sigma, esse aqui é o 1.6 Sigma. Lá em 2018, esse carro voltou a ser importado, por quê? Tanto no sedã, que sempre foi importado, e também no hatch, naquela frente mais nova, que recebeu um outro motor, um motor 1.6, que era um pouco diferente desse, ele tinha um comando de válvulas diferenciado, um baita de um motor, para falar a verdade. Todos os motores que esse carro recebeu são interessantes, e ele voltou a ser importado lá em 2018, por conta do fechamento da fábrica de Camassari, na Bahia, que fazia o Focus, e também o Fiesta, né? Era uma fábrica difícil de ser sustentada, uma fábrica antiga, para produção apenas de dois modelos. Então, o Focus caiu fora do nosso mercado, esse aqui ficou mais um tempo aí, sendo importado. É um carro que tem muita versão, inclusive saiu até motor 1.0 turbo, né? Motor de quatro cilindros, um motor que era um canhão, eu particularmente nunca tive um aqui na loja, o pessoal que tem fala muito bem, e o câmbio é essa história que eu já falei, esse daqui já fez o recall, e o interessante desse carro é o seu custo-benefício. O modelo importado, no caso, o sedã e os primeiros da frente antiga, porque o último não seguia, ele é soft touch, ele tem um interior de primeira, com o volante revestido em couro muito bonito, com esse detalhe que se parece com alumínio, carro que acerta no interior, painel com computador de bordo, deixa eu desligar aqui o seu pisca-alerta, esse aqui está com uma multimídia equipada, inclusive ele vai junto com o som original, e vocês aí podem escolher, se quiser que eu monte o original, eu monto, tá? Tá aí, o câmbio automático PowerShift de dupla embreagem, e o ar-condicionado digital com a telinha ali no meio, que bacana. Esse carro, principalmente na versão S, na versão de entrada, ele tinha uma diferença de interior absurda, quanto a materiais, né? Que a gente vê como que, ó, isso aqui é metal, como que o mercado importado, ele é diferente, né? Tapetinho aí de fábrica, pessoal, esse carro está bem novinho, bem conservado, banco de couro ainda, original, e o espaço aqui atrás, que eu também acho bem interessante, tá? Aqui vai todo mundo, meu, como o carro ele é importado, o nível de segurança é um degrau acima dos carros nacionais, temos airbag lateral, né? Airbag aí duplo frontal, isso aqui que já era de lei, por exemplo, para o mercado americano, aqui no Brasil é só o duplo, esse carro vinha com tudo, inclusive Isofix, o espaço traseiro é muito bom, e o seu porta-malas é sensacional, né? Deixa eu ver onde que ele abre para vocês, porque inclusive cada ano é de um jeito. Eu até acho engraçado, que esse carro é sedã, mas ele é um pouquinho estreito, olha que interessante. Vocês já viram isso daqui? Hoje, é lei no Brasil, o carro tem que ter um modo de abrir por dentro o porta-malas, mas na época não era, então o carro importado vinha, isso aqui inclusive, ele é fluorescente, olha aqui o desenhinho, se alguém te sequestrar, você puxa e escapa, né? Ó, seu estepe fica aqui debaixo, do tipo temporário, tá? Carrinho bem novinho, inclusive todo original, e o espaço é bem bacana, eu acho a abertura desse porta-malas boa, por mais que seja um carro mais estreito, né? A pintura, olha que maravilha, ela é um branco metálico, branco não, preto metálico, é que a Ford capricha em cor, né? Sempre foi assim, desde a época, inclusive até os escortes, eles tinham as cores bem bonitas, olha que incrível, e o carrinho é zero, pessoal, super conservado. Esse carro vinha com uma motorização, de 16 válvulas, 1.6, com 130 cavalos, perdemos um pouquinho de cavalaria, ganhamos um pouquinho a mais, de confiabilidade, que já era boa, com o Nacional 1.5, né? Que também equipou o K, equipou outros veículos, esse daqui ficou muito tempo na EcoSport, são ótimos motores aí, que só dependem de manutenção preventiva. Lá em 2018, tivemos o novo motor, que eu já citei, né? O TI VCT, se não me engano, motor Dragon 1.6, com comando de válvulas, agressivo, diferenciado, que a gente teve 1.5 dessa mesma família, só que 3 cilindros, no Ford K 2019 e em diante, ficou pouco tempo no mercado, e já que eu estou falando disso, vamos emendar aí, com a saída da Ford, como fabricante no Brasil, porque esse carro aqui, tem um pouco para contar dessa história. Como foi dito no começo do vídeo, lá em 2018, a fábrica lá da Bahia, da cidade de Camaçari, foi fechada, era uma fábrica que já há mais de 10 anos, a gente ouvia sobre, talvez ela deixar de existir, para trazer veículos importados. Por que que isso aconteceu? Para a gente contar essa história, vamos lembrar do Scorch Hobby, do Fiesta Street, da atual Dodge Ram Classic, e da L200 Outdoor. O que que esses veículos têm em comum? Uma geração antiga, sendo vendida com carro de geração mais nova. Por que que essa fábrica se fechou? A fábrica de Camaçari, ela era responsável para produzir o Focus, e também o Fiesta, carros que receberam lá na Europa, que é um dos mercados, onde a Ford mais se assemelha com o nacional, e também é muito influente, lá eles receberam novas gerações. Inclusive, até a Export está presente lá, com uma nova geração. Isso seria muito custoso, vir para o Brasil, e trazer esses carros importados, como eles eram realmente, muito acima do que a gente tinha aqui, no mercado nacional, ficaria muito mais caro, acabaria competindo com carro médio, o Fiesta não seria capaz de competir, por exemplo, com o Corolla. Então, eles decidiram não trazer esses carros nem importados, e nem trazer a fábrica nova para cá, que seria muito custoso. E por que quando o Fiesta voltou a ser importado, ficou mais um tempo? Porque a geração mais antiga, ficou sendo vendida lá na Europa, junto com a mais nova, igual o Fiesta Street, o Sport Hobby, a L200 Outdoor, e nesse período, ele foi trazido sim, de forma importada, eu tive alguns aqui na loja, carro excepcional, carro que eu gostei muito, e depois parou, saiu de linha, se não me engano, lá em 2022. Já tendo em vista, a fábrica de Camaçari, que rodou lá em 2018, foi a primeira, para ajudar a gente a contar essa história, vamos lá, aqui enquanto a gente vai mostrando, o New Fiesta, mostrando o estoque para vocês, falar sobre o resto, por que que fechou, quando que fechou, foi o seguinte, junto com a de Camaçari, o Brasil, ele detinha cinco fábricas, da Ford aqui no Brasil, entre montagem de carro, e fabricação de peça, de lataria, e etc, era ali, se eu não me engano, três para peças, e duas para carros, agora eu não vou me lembrar, e por que que isso aconteceu, são aí alguns fatores, antes de tudo, eu quero falar para vocês, pessoal, ocorreu muita mídia tendenciosa, sobre isso no Brasil, muita gente falou, asneira, fake news, então, antes de comentar qualquer coisa, escuta o que eu tenho para falar, entendo o lado da montadora, infelizmente sim, tiveram pessoas que ficaram desempregadas, mas é o processo de fechamento, de qualquer empresa, infelizmente isso acontece, e além de tudo isso, para terminar de contar essa história, foram dois principais motivos, a mudança do tipo de carro, que a Ford quer vender no mundo, e também no Brasil, e para mim o principal, o que leva a número um, era muito carro, sendo vendido aqui no Brasil, já a grande parte do mercado, era importado, a Ranger, a Argentina, o Mustang, por mais que um carro esportivo, um carro caro, ele vende muito, nos grandes centros, quem assiste os vídeos aí, e é de São Paulo, está acostumado a ver todo dia, até na minha cidade, que é pequena, tem bastante, era muito carro, fazendo sucesso, já vindo de fora para o Brasil, nacionalmente a gente só tinha dois, o Ford K, que era um excelente carro, eu lembro que eu já vi, ele custar menos do que o Uno, e é um carro que competia, com o Argo, era sensacional, frutista, adorava, não gastava nada, andava bem, etc, mas ele sozinho, não conseguia segurar, as pontas, aí para as cinco fábricas, a gente tinha também a EcoSport, mas a Eco, estava ali meio, no final de vida, no final de geração, ela foi posteriormente, depois disso, atualizada na Europa, e não compensava, trazer para o Brasil, era igual o Focus, então foi por isso, que a marca, aí, fechou as fábricas no Brasil, e trouxe, só os carros aí, importados, e voltando a falar, sobre a mudança de carro, que a Ford quer trazer para o Brasil, hoje a Ford não traz, inclusive no mundo inteiro, ela não produz mais veículos de entrada, é uma marca agora, que é premium, e que traz Ford Maverick, para ser um degrau acima da Toro, competir com a nova Ram 1200, que está chegando, o Bronco, o Bronco, que é um degrau acima do Compass, são excelentes carros, tem também o Territory, esse aí eu não gosto muito, mas é uma linha, que está fantástica, e como que é ter um carro desses, hoje em dia, pessoal, é normal, todo mundo que tem, muita gente se assustou, como diz, com informação tendenciosa, os veículos, vendidos no final dessa linha, continuam com garantia, e não atrapalha em nada, a manutenção sempre foi um pouquinho mais cara, mas é pouquinha coisa, e pode ficar sossegado, quem mais vai se afetar, é o pessoal do Ford Fusion, por ser um carro mais caro, mais Fiesta, Ford Ka, isso aí está sossegado, e se você gostou desse vídeo, que hoje eu separei, para contar bastante história, acabou que nem foquei muito no modelo, em mostrar esse carro, que é bem novinho, está aí um carro automático, barato, super conservado, do nosso padrão de qualidade, e que já estava no nosso padrão, há muito tempo atrás, porque foi vendido, aqui pela loja, Rodrigo Automóveis, em Pirassununga, meu nome é Bruno Garcia, obrigado por assistir mais um vídeo, então se você gostou, deixa o like, deixa o comentário, comenta aí sobre isso, o que você sabe, o que as vezes eu falei, alguma groselha, comenta aí também, e está aí, telefone de contato, esse aqui é o WhatsApp, fala diretamente comigo, vocês podem aí, acessar a descrição, que tem tudo, o que eu pedi lá, se você gostou do vídeo pessoal, e usa o Instagram, pesquisa nossa loja, isso me ajuda demais, está lá no Instagram, e tem muita coisa legal, então como eu sempre digo, antes de tudo o preço, esqueci 47 mil reais, 2014 Titânio, 114 mil rodados, zero, zero, pintura de fábrica, pneu bem novinho, modelo top de linha, com banco de couro, multimídia, e é isso aí, 47 mil, Bruno falando, Bruno vazando, e um abraço.